Olá meus amores, é a Renatinha aqui altamente online, falando com você aqui direto do Portuários e do Supergirls, olha só que tá bombando. Renatinha tá aqui com o atleta Maria Cândida da equipe, desses caras que só vieram faltando a coroa deles. É Tim Reis, ela que lutou categoria 55 quilos e vai bater um papo aqui com a Renatinha. Olha, primeiro round, ela foi calminha, segundo round, ela deu uma caída, mas vamos combinar. Terceiro round, ela chutou as botas e falou agora, agora o bicho vai pegar. E quem vai falar comigo é a Maria Cândida. Maria Cândida, por que o bicho pegou no terceiro round? No terceiro round o bicho sempre pega quando a gente quer lutar, né? Primeiro geralmente é mais morno, segundo a gente vai administrando, vendo como é a luta, sentindo melhor. No terceiro a gente entra. A minha última luta também foram cinco rounds, né? Então foi um tempo mais longo pra administrar melhor a luta. Essa foi só três, a primeira vez que eu luto só três. E é isso, a gente fez um bom trabalho, tem muito que melhorar ainda, tem muita coisa que eu queria ter colocado, a gente não conseguiu colocar, mas tenho certeza que nas próximas a gente sem dúvidas vai fazer melhor. A tendência é só crescer. Como diz, como diz, sabai sabai e a cantora Pitty, deixa os pulsos pro final, exercita a paciência. É mais ou menos isso? Tem que deixar um coelhinho na cartola, né? É o truque do mágico. É o coelho ou é o rei? Ah, pode ser os dois. Olha só. Cru, e aí meu querido, conta pra Renatinha qual foi a estratégia de jogo que vocês estudaram na escola de vocês pra que ela pudesse vencer esse combate. Deixa a Renatinha ouvir você, vai. A gente sabia que a adversária dela viria pra clinchar, né? A gente veio trabalhando a prata da casa lá, que é o jogo de Fimã. Ela veio trabalhando, lateralizando, chutando bastante, joelho de encontro, né? Aproveitando bastante os chips, a envergadura dela, que a gente sabia que era mais alta. E deu tudo certo no final, né? Graças a Deus. Uma pergunta inteligente pros dois. Alguma coisa que vocês planejaram, que vocês stalkearam, estudaram, pela distância até da outra equipe. Ih, não deu certo, deu ruim, mas virou o jogo e deu certo de outro jeito. Vai, me fala. A gente sempre estuda todos os nossos adversários, né? Tanto que a outra atleta lutou de uma forma diferente. Essa, a Maísa já lutava jogando pra frente. A gente já mudou a nossa estratégia de luta. Mas a gente sempre faz, até mesmo baseado no que o Alexandre sempre passa pra nós, o professor Bruno, sempre colocando na nossa cabeça que a gente tem que te dar ao adversário, porque cada adversário é um jogo diferente. A gente tem que ter várias armas. Como todo mundo já sabe, a gente sempre tem que ter o coelho na cartola pra dar diversidade, né? Olha só. Prof, uma pergunta aqui pra nós. O Muay Thai é uma arte de oito armas. Que arma ela mais usou que você achou, assim, que te encantou? Que foi interessantíssimo, que foi cabível por um momento pertinente? Deixa eu te ouvir tecnicamente. Ela trabalhou bem o tipo no rosto, que ela treinou bem, e joelho de encontro. Ela colocou, acho que uns dois ou três de encontro que... Encontrou mesmo? Encontrou mesmo. E o tipo no rosto, ela trabalhou bem e conseguiu achar. Trabalhou isso bem no camp dela. Olha só. Meus amores, é isso aí. Uma perguntinha pro coração. Quem hoje vence com você esse combate? Não, muita gente vence comigo esse combate, viu? Muita gente. Eu quero agradecer, primeiramente, o Bruno e a Gabi, que são os líderes da nossa equipe, abrindo as portas pra mim. Eu vim de uma outra equipe, de uma outra academia. Ninguém acreditou que eu ia persistir. E disseram que eu ia passar de uma academia pra outra, que não ia ficar em lugar nenhum. E hoje eu tô provando que eu fiquei na Teen Race, que aqui é meu lugar. Meu lugar é com boas pessoas e eu tô lá. Hoje eu tô bem. Eu tenho minhas amigas que estão aqui. Muitas amigas que estão faltando. Tenho minha família. E essa família aqui, que é crucial pra mim na minha vida mesmo, em BH, né? Que eu não tenho muito familiar aqui, lá no caso. Então é isso. Agradecer a todo mundo. Agradecer meus amigos de fora do Muay Thai. Agradecer meu namorado. Agradecer todo mundo que me apoia. Obrigada de coração pela oportunidade também, o Porto Ares. Espero poder voltar mais vezes. E é isso. Valeu. Vamos voltar melhor, mais forte. Olha só. Domingo, vocês ganharam. Qual é o nome dessa equipe? Pra calar o canal do YouTube da Renatinha. Um, dois e fui. Fui. Fui, meus amores. Fui, meus amores. Fui. Fui. Fui.